O Ritmo Brasil está começando aqui nessa cidade linda que é Campos do Jordão. É, no inverno 40 graus, lógico, porque além de tudo nós estamos com o aconchego dessa turma, dessa plateia linda que veio para assistir um grupo de samba que vai dar o que falar hoje. Já vieram ao Ritmo Brasil, andaram de quadriciclo, um deles até se machucou, mas em cima do machucado, sabe o que ficou? Uma tatuagem. Eu sei que você já sabe de quem eu estou falando. É deles! Vamos começar com música, gente? Catinguele! Vem, Catinguele! Bem-vindos! Que delícia! E vamos cantar! Vamos cantar! Vamos cantar! Música Que delícia a inverno, 40 graus na RedeTV, com esse carinho caloroso do auditório Muito legal E aí, ok? Eu queria agradecer a todas as faixas, as meninas maravilhadas Daqui a pouco eu vou aí pegar uma por uma, tá bom? Uau, eu adoro Promessa é dívida, vem de quem, ó Vamos falar de Campos do Jordão? Vamos Campos do Jordão agora, é frio Vocês já estiveram em lugares frios pra fazer show, como aqui? Olha, Fábio, primeiramente, muito boa tarde Nós acabamos de chegar agora de uma turnê no sul do país É mesmo? 10 dias lá, e muito frio, muito frio Mas também o calor humano daquele pessoal que nos recebeu muito bem Todo lugar que a gente chegava tinha churrasco, tá? Mas é muito frio, cantar no frio é... É meio duro, hein? Não é fácil, mas eu sei que vocês são parceiros do Ritmo Brasil Sempre E topam de tudo E daqui a pouco vocês vão topar um desafio do Ritmo Brasil daquele Aí sim, hein? Da última vez eu me machuquei Como? Ah, diga em, ó Da última vez eu me machuquei, você sabe o que aconteceu Agora conta pra todo mundo o que aconteceu com você Falar nisso Nós fomos andar de quadriciclo, né? Aí o Mário me fechou E eu desci uma ribanceira cheia de árvore Eu tive que agarrar numa árvore assim, ó Eu agarrou Você quer ser árvore? Vem cá Eu tive que agarrar a árvore E me machuquei todo Eu me dou Culpa dele Culpa dele Mas assim Aí agora eu estou num trabalho de oração muito grande O Mário vai ter que pagar isso aí, né? Nossa, coitado do Mário Você fez por querer, Mário? Não Não, o Diguinho caiu porque ele não soube pilotar o quadriciclo Diguinho, o que é esse negócio amarelo aí pendurado na tua cintura? Isso aqui é um lenço É o charme É o charme as meninas estão falando Isso aqui é um lenço Obrigado É um lenço, é um lenço chicano Lenço chicano De gangster americano Das gangues mexicanas É um charme que eu uso É um charme Tá Não me deixe pensando besteira Diz que é fase ruim, passageira É nada mais Que a nossa paz já tá voltando Nosso amor em crise Eu te amo Vocês vão andar de bug também Vocês topam? Topamos Vambora Só se for um racha Esse negócio de competir A gente só gosta de competir Ficar andando pra ficar andando não Vamos valendo mesmo Quem ganhar o primeiro lugar Valendo, gente Mas sério Sério Tem prêmio Tem prêmio A premiação é uma surpresa Mas esse não vai virar não Não vai tombar nada não Eu espero que não Só se vocês forem muito barbeiros Só se vocês forem muito barbeiros Disseram que o quadriciclo não virava de jeito nenhum E virou Opa, vamos conversar Vamos conversar Deixa eles pra lá Antes de conversar Vamos ver o que que deu Essa corrida de bug Vamos embora Vamos lá